E se a lua topar, beijar o sol, vou dizer Que não existe o impossível, não vou te perder E se o vento soprar, é me levar pra você Sei que vai mudar de ideia, não vai me esquecer Não vai me esquecer Banda Deja Vu, a batida envolvente Tenta falta de ouvir a tua voz Nesse quarto que me faz pensar em nós Toda aquela ligação ainda está em mim O que disse eu não quis acreditar Que aí me mora pra nunca mais voltar Quem diria que um dia o nosso amor ia chegar ao fim E se a lua topar, beijar o sol, vou dizer Que não existe o impossível, não vou te perder E se o vento soprar, me levar pra você Sei que vai mudar de ideia, não vai me esquecer E se a lua topar, beijar o sol, vou dizer Que não existe o impossível, não vou te perder E se o vento soprar, me levar pra você Sei que vai mudar de ideia, não vai me esquecer Não vai me esquecer Tenta falta de ouvir a tua voz Nesse quarto que me faz pensar em nós Toda aquela ligação ainda está em mim O que disse eu não quis acreditar Que aí me mora pra nunca mais voltar Quem diria que um dia o nosso amor ia chegar ao fim E se a lua topar, beijar o sol, vou dizer Que não existe o impossível, não vou te perder E se o vento soprar, me levar pra você Sei que vai mudar de ideia, não vai me esquecer E se a lua topar, beijar o sol, vou dizer Que não existe o impossível, não vou te perder E se o vento soprar, me levar pra você Sei que vai mudar de ideia, não vai me esquecer Não vai me esquecer Assina aí, nosso divórcio, bebê Só quero viver longe de você, bem longe de você É começar, é viver 719138080808 É show! Não peço desculpas quando eu não é meu Não é sua culpa, é relacionamento Fragasado, sonhos desesperados Foi mal, não fui eu, se doeu Não tenho o que ouvir da sua boca que me ama Meu contrato com você só existia na cama Aquela cama que você não respeitou Assina aí, nosso divórcio, bebê Só quero viver longe de você, bem longe de você Recomeçar, é viver Assina aí, nosso divórcio, bebê Só quero viver longe de você, bem longe de você Recomeçar, é viver Não peço desculpas quando eu não é meu Não é sua culpa, é relacionamento Fragasado, sonhos desesperados Foi mal, não fui eu, se doeu Não tenho o que ouvir da sua boca que me ama Meu contrato com você só existia na cama Aquela cama que você não respeitou Assina aí, nosso divórcio, bebê Só quero viver longe de você, bem longe de você Recomeçar, é viver Assina aí, nosso divórcio, bebê Só quero viver longe de você, bem longe de você Recomeçar, é viver Assina aí, nosso divórcio, bebê Só quero viver longe de você, bem longe de você Recomeçar, é viver Assina aí, nosso divórcio, bebê Só quero viver longe de você, bem longe de você Recomeçar, é viver Bamba, déjà vu A batida envolvente São os dois lados que se querem Dois corações que aceleram Os nossos corpos se possuem em pensamentos Você é tipo uma série Que os capítulos viciam Eu não preciso de avião Pra viajar nos teus beijos Se tu queres, quebra logo a porteira E vem logo buscar sua vaqueira Se quiser no escuro, apaga a vela Nós dois juntos é a melhor escolha Vou viver nessa noite de amor E antes mesmo que o gelu derretar Prova o que é destino junto a nossos corações Nós dois juntos é a melhor escolha Vou viver nessa noite de amor E antes mesmo que o gelu derretar Prova o que é destino junto a nossos corações Se tu queres, quebra logo a porteira E vem logo buscar sua vaqueira Se quiser no escuro, apaga a vela Nós dois juntos é a melhor escolha Vou viver nessa noite de amor E antes mesmo que o gelu derretar Prova o que é destino junto a nossos corações Nós dois juntos é a melhor escolha Vou viver nessa noite de amor E antes mesmo que o gelu derretar Prova o que é destino junto a nossos corações Música Música A Batida Envolvente É sem beijar seus lábios, é um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações, todos são enganados Não sabe o que os outros pensam, vivendo a fingir Às vezes me pergunto porquê Quando você volta incensada Eu vou cair mais uma vez Feche os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em teus braços, peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir teus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar teus lábios O amor O amor E eu não quero mais compartilhar teus lábios Dividir teus beijos Lábios divididos Lábios divididos 719138080808 É show Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol 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 Casse-se comigo numa noite de lua Numa manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Casse-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco com buquei lua de mel Diga sim pra mim Casse-se comigo numa noite de lua Numa manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Casse-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco com buquei lua de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor o sentimento é dividido Te juro ser fiel a nosso encontro Na alegria Felicidade vem em dobro Contei uma casinha tão modesta Eu sei você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Meu amor Remendam Beija-vul Remendam Beija-vul A batida envolvente Chega de pedir mais uma chance Procure outro lance, não preciso de você Naquele instante delirante, apaixonante Decolei naquela nave decidida, mas queria você Eu bem que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser, sou bonzé, sou mulher DJ assanhado e faz a onda diferente DJ Júlio Moreno me estremece com pegada envolvente Eu bem que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Rubina vem do som Faz a pedra bem pra cá Rubina vem do som Faz a pedra bem pra cá Chega de pedir mais uma chance Procure outro lance Não preciso de você Naquele instante delirante e apaixonante Declarei daquela nova e decidi Não mais queria você Eu bem que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser Sou bonzé, sou mulher DJ assanhado e faz a onda diferente DJ Júlio Moreno Me estremece com pegada envolvente Eu bem que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer 7191380808 É show! Linda, déjà vu! A batida envolvente Chegou o Vindimansinho como alguém que não quer nada Ganhou meu coração quando balançou a raba Menina safadinha, o que é que eu faço agora? Me deixou na solidão quando você foi embora Chegou o Vindimansinho como alguém que não quer nada Ganhou meu coração quando balançou a raba Menina safadinha, o que é que eu faço agora? Me deixou na solidão quando você foi embora Você foi embora Cadê você? E nunca mais apareceu aqui Vá! Pra sentar, pra quicar, pra fazer o olhinho virar Pra sentar, pra quicar, pra fazer o olhinho virar Pra sentar, pra quicar, pra fazer o olhinho virar Sete, um, nove, um, três, oito, zero, oito, zero, oito É show! Chegou o Vindimansinho como alguém que não quer nada Ganhou meu coração quando balançou a raba Menina safadinha, o que é que eu faço agora? Me deixou na solidão quando você foi embora Chegou o Vindimansinho como alguém que não quer nada Ganhou meu coração quando balançou a raba Menina safadinha, o que é que eu faço agora? Me deixou na solidão quando você foi embora Você foi embora Cadê você? E nunca mais apareceu aqui Vá! Pra sentar, pra quicar, pra fazer o olhinho virar Pra sentar, pra quicar, pra fazer o olhinho virar Pra sentar, pra quicar, pra fazer o olhinho virar Vindimansinho como alguém que não quer nada Pija Voo! Pija Voo! A batida envolvente Esse é o movimento que as novinhas não se dão Esse é o movimento que as novinhas não se dão Esse é o movimento que as novinhas não se dão Coloca a mão pra frente E bumbum no chão Bumbum no chão E bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão 7191380808 É show! Esse é o movimento que as novinhas não se dão Esse é o movimento que as novinhas não se dão Esse é o movimento que as novinhas não se dão Esse é o movimento que as novinhas não se dão Coloca a mão pra frente E bum bum no chão Boom Boom Show Boom Boom Show E Boom Boom Show Boom Boom Show E Boom Boom Show Boom Boom Show Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem A vida inteira Te dei o meu amor Por um deslize Não mais me perdoou Se eu errei Vou porque não me amou Eu tô carente Me perdoa meu amor Se eu errei Vou porque não me amou Eu tô carente Me perdoa meu amor Vê se dá um tempo Pra minha cabeça Sai da minha vida Antes que eu enlouqueça De novo essa história Não venha se desculpar Você não vale nada O telefone Eu vou desligar Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem A vida inteira Te dei o meu amor Por um desfiz E não mais me perdoou Se eu errei Vou porque não me amou Eu tô carente Me perdoa, meu amor Se eu errei Vou porque não me amou Eu tô carente Me perdoa, meu amor Vê se dá um tempo Pra minha cabeça Sai da minha vida Antes que eu enlouqueça De novo essa história Não venha se desculpar Você não vale nada O telefone Eu vou desligar Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Banda Deja-vu Deja-vu A batida envolvente E essa Deja-vu Traz com muito carinho Pra você que gosta de dançar Aquele brega romântico Oh, lua Linda deusada à noite Encontre a minha amada E traz ela pra mim Oh, lua Oh, lua cor de prata Traz de volta a minha gata Se não será meu fim Diga que eu estou sofrendo Que eu estou chorando Que só não morri Porque eu a amo E não vou desistir De lhe procurar E quando eu a encontrar Vou cobrir ela de beijos Matar meu desejo Levá-la pra cama E a noite inteira Eu vou lhe amar Lhe amar Lhe amar E a noite inteira Eu vou lhe amar E tome brega Ela me traiu Usando restos das camisinhas Que eu deixei da última vez Que a gente fez amor Com o cheiro do meu corpo Ainda no seu corpo A outro cara Ela se entregou Não quis nem saber Não quis me dizer Tão depressa Esqueceu Dando a outro Prazeres do corpo Que eu pensava É meu E quando na cama A gente se amava Ela me falou Te quero Te quero Sou tua Me pede que eu dou Fingi a prazer Pra ganhar Meu amor Fingi a prazer Pra ganhar Meu amor E essa é pra você Saber que só pode ir pra cama Se for de camisinha Só vou 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 pra cama Se for de camisinha Só por amor Eu não posso ir Porque a vida Não é assim não Temos que pensar Muito em nós dois E na nossa paixão Só vou pra cama Se for de camisinha 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 Se for de camisinha Bebê Só por amor Eu não posso ir Porque a vida Não é assim não Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão Só vou pra cama, se for de camisinha 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 7191380808 É show! O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou, me libera Não insista, vai viver um novo amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou, me libera Não insista, vai viver um novo amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fiz pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fiz pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir Eu quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Eu quero você todinha pra mim Show! O que pensa que eu sou o que pensou, me libera Não insista, vai viver um novo amor 7191380808 É show! O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, me libera Não insista, vai viver um novo amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, me libera Não insista, vai viver um novo amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fiz pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fiz pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir Eu quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Eu quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, me libera Não insista, vai viver um novo amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, me libera Não insista, vai viver um novo amor Linda, déjà vu A batida envolvente Entre no embalo desse som Tá gostoso, tá demais E o tornado é a sensação que satisfaz Com uma nave de tomé Vou voar na imensidão E a galera vem, puxa o fome e pressão Então, delira Então, delira O céu flor de um azul, com a nave de começo 7191380808, é show! No comando, bala pra vocês, DJ Juninho é a sua vez Mais agita, eu quero ver, me enlouquecer Então delira, me pega, eu sonho ali, se esfrega Me aperta, me envolve nessa festa Eu vejo o céu flor de um azul, com a nave de começo Entre no embalo desse som, tá gostoso, tá demais E o tornado é a sensação, me satisfaz Com a nave de começo, vou voar na imensidão E a galera vem, puxa o fome e pressão Então delira, me pega, eu sonho ali, se esfrega Me aperta, me envolve nessa festa Eu vejo o céu flor de um azul, com a nave de começo Então delira, me pega, eu sonho ali, se esfrega Me aperta, me envolve nessa festa Eu vejo o céu flor de um azul, com a nave de começo Oh, oh, ah, ah, baby, vai Oh, oh, ah, ah, baby, vai Teu corpo tem a perfeição Que me leva à loucura, baby Teu peixe esquenta a mil grau Só você que me deixa louco Teu corpo tem a perfeição Que me leva à loucura, baby Teu peixe esquenta a mil grau É só você que me deixa louco É só você que me deixa louco Você na frente e eu atrás Tipo trezinha da sacanagem Vem descendo assim pra mim Não consigo resistir Não consigo resistir Linda, déjà vu A batida envolvente Oh, oh, ah, 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 ah O corpo tem a perfeição que me leva à loucura, baby Teu peixe esquenta a mil graus, é só você que me deixa louco Você na frente e eu atrás, tipo o trenzinho da sacanagem Vai descendo assim pra mim, não consigo resistir Você na frente e eu atrás, tipo o trenzinho da sacanagem Vem descendo assim pra mim, não consigo resistir Oh, oh, ah, ah, baby, vai Oh, oh, ah, ah, baby, vai Banda, déjà vu, déjà vu, a batida envolvente Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ela pega a mão, foi no joelho Ela pega a mão, foi na bundinha Ela pega a mão, joga pra cima Bate palminha Ela pega a mão, foi no joelho Ela pega a mão, foi na bundinha Joga pra cima Bate palminha Brin soca 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 Brin, soca 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 Brin, e soca nela neném Vem soca, 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 vim Soca nela neném Ei 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 Beija fum e show 7191380808 Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tesão Dá uma rebolada pra chamar atenção Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tesão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ela pega a mão, põe no joelho Põe na bundinha, pega a mão Bate palminha, põe no joelho Põe na bundinha, pega a mão Joga pra cima, pega a mão, bate palminha Vem soca, soca, soca Vem soca, soca, soca Vem soca nela neném Vem soca, soca, soca Vem soca, soca Vem soca nela neném Vem soca, soca, soca Vem soca, soca, soca Vem soca nela neném Vem soca, 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 soca Vem soca, soca, soca Vem soca nela neném Vem soca, 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 soca Linda, déjà vu, a batida envolvente Foi assim que começou nossa história de amor A batida de som que você me conquistou Envolvendo, enlouquecendo, eu nem pude perceber Meteoro de mansinho fez meu corpo estremecer Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de mansinho que chegou para cá Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Que loucura que me dá, não consigo desgrudar Hoje dizem que mandam ver e agitam sem parar Agora escuto esse som que é um show de arrasar Impossível resistir a essa vontade de se dançar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de mansinho que chegou para cá Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de mansinho que chegou para cá Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de mansinho que chegou para cá Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar 7191380808 É show! Foi assim que começou Nossa história de amor Na batida de som E você me conquistou Envolvendo e enlouquecendo Eu nem pude perceber Meteoro de mansinho que fez meu corpo estremecer Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de mansinho que chegou para cá Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Que loucura que fascina e faz a gente delirar Que loucura que me dá Não consigo desgrudar Hoje em dia que mandam ver E agitam sem parar Agora escuto esse som Que é um show de arrasar Impossível resistir a essa vontade de dançar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de mansinho que chegou para cá Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de mansinho que chegou para cá Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de mansinho que chegou para cá Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Eu acho que vou me apaixonar Agora vem dançar, dançar, dançar Mexer, mexer, mexer Nessa batida sem parar A mão pra cima vai pra frente swingando Depois volta rebolando e vem dançar, dançar Agora vem dançar, dançar, dançar Mexer, mexer, mexer Nessa batida sem parar A mão pra cima vai pra frente swingando Depois volta rebolando Vem dançar, dançar Nessa mistura que loucura Nessa mistura que loucura Vem pra cá E você vai tomar Pra mim não tem hora É agora Vem pra cá E você vai tomar E toma, 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 toma Toma, 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 tomaonda Toma, 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 toma Toma, toma sem parar Sete, um, nove, um, três, oito, zero, oito, zero, oito É show! Agora vem dançar, 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 mexer, mexer, mexer Nessa batida sem parar A mão pra cima, vai pra frente swingando Depois volta rebolando e vem dançar, dançar Agora vem dançar, 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 mexer, mexer, mexer Nessa batida sem parar A mão pra cima, vai pra frente swingando Depois volta rebolando Vem dançar, dançar Nessa mistura que loucura, vem pra cá E você vai tomar Pra mim não tem hora, é agora Vem pra cá E você vai tomar E toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma sem parar Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Música Linda, déjà vu, déjà vu, a batida envolvente 7191380808 E essa noite me disseram que te viram por aí Desfiando a paqueirar, hoje eu pra seduzir Procurei me informar, corre para perguntar Essa galera federal disse que isso era normal Catinho, bonitinho, o que será que aconteceu? Peguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era só fomiga Nem como assim, até lá te vou desprezar Você é amor Você é amor Desprezar você, amor Você é amor Chegou com cara de mocinho Veio me pedir carinho Acho que não entendeu Quando você me perdeu Nesse tipo de capola Eu já tô correndo fora Nessa noite eu vou dançar Como assim, até me espantar Catinho, bonitinho, o que será que aconteceu? Peguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era só fomiga Nem como assim, até lá te vou desprezar Você é amor Você é amor Desprezar você, amor Você é amor Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar O anel que tu me desce, zera, vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas, era pouco e se acabou Catinho, bonitinho, o que será que aconteceu? Peguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era só fomiga Nem como assim, até lá te vou desprezar Você é amor Você é amor Desprezar você, amor Você é amor Música 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 Vou pra folia, vou vadiar Quero alegria, meu amor, vamos dançar Hoje é dia de ir pra postar Onde tem a déjà vu, a galera vai dançar Vou pra folia, vou vadiar Quero alegria Quero alegria, meu amor, vamos dançar Hoje é dia de ir pra postar Onde tem a déjà vu, a galera vai dançar O som do batidão faz você se amarrar Música Ao som do batidão, você vai se apaixonar Música Vou pra folia, vou vadiar Vou pra folia, vou vadiar Quero alegria, meu amor, vamos dançar Hoje é dia de ir pra postar Onde tem a déjà vu, a galera vai dançar Vou pra folia, vou vadiar Quero alegria, meu amor, vamos dançar Quero alegria, meu amor, vamos dançar Hoje é dia de ir pra postar Onde tem a déjà vu, a galera vai dançar O som do batidão faz você se amarrar Música Ao som do batidão, você vai se apaixonar Música O som do batidão faz você se amarrar Ao som do batidão, você vai se apaixonar O som do batidão, você vai se apaixonar O som do batidão, você vai se apaixonar Ao som do batidão, você vai se apaixonar Sete, um, nove, um, três, oito, zero, oito, zero, oito É show! Música 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 E aí, gente? Essa aqui é a imédita de mentira Música Tô carente de amor Eu preciso de você Só você Música 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 Ricardo Cigano, o mais apaixonado É nóis Música 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 Fica a gente só brigando, a gente só brigando Pra mim já deu Melhor ficar sozinho do que nessa confusão Você só me julga, fala que tenho outras por aí Isso não se faz, ainda te amo Mas vou embora, vai, vai Você fala que tá nem aí pra mim, mas não consegue disfarçar É o tempo todo pensando em nós dois, tá visível, tá no ar Na balada você chega, fala oi, vira a cara Mas o povo aqui já sabe de nós dois Porque ainda quer esconder Bora pro bebê, bora pro bebê Bebê, beija, beija, bebe Bora pro bebê, bora pro bebê Bebê, beija, beija, bebe Não adianta esconder Quando o amor chega ele vem a tonar Assume que me ama Assume que me ama Oh, paixão, Ricardo Cigano ao vivo E essa é de minha autoria, gente É da Santiga, mas vamo, nega Vai Oh, paixão Estação 1 do Arrojão Não tenho dúvida Que é você que eu vou E o meu coração é seu É seu A gente briga Mas tudo acaba na cama Eu te chamando de amor De amor Eu te chamando de amor De amor Amor, amor Machinho no seu ouvido Amor, amor Machinho no seu ouvido